Música Respirais cada vez mais conquista seguidores Antigos usuários de elevadores Respirais, 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 respirais Respirais cada vez mais conquista seguidores Antigos usuários de elevadores Respirais, 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 respirais Como é que você vai meu bom? A ingenuidade do continente inteiro Nunca se apega a essa velha terra, planeta, nação, cada grão que eu te vejo Cidade do futuro, eu te mato, outra constelação, eu te mato Se escondeu na poeira cósmica, não permite roubo, forter nem assalto Se for assassinato, eu te tirar de órbita Cada vida vira um patrimônio No milênio antigo, privatizações Essa é a educação de longo alcance Mesmo estando certo, eu te tirar de órbita Razão universal, não pertença a ninguém A grande ambição chegou ao nuance Depois disso, o que sobrou, veja o que tem Respirais, cada vez mais conquista seguidores Antigos usuários de elevadores Expirais, cada vez mais conquista seguidores Antigos usuários de elevadores Expirais, cada vez mais conquista seguidores Quem tem odor, não somos maus Muito menos bom, apenas a existência Sem bom e mal Sem maniquês, um make espiritual Fica chamando chuva quando está sol Pra piorar ainda, perde açúcar No local onde só vende sal Se sinta, ó, a vontade, ó Cada pensamento é parte do universo Vem cá, sente a massa, me abraça, ó Não me deixe só, não me deixe quieto Se sinta, ó, a vontade, ó Cada pensamento é parte do universo Vem cá, sente a massa, me abraça, ó Não me deixe só, não me deixe quieto Respirais, expirais, expirais, expirais Respirais, 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 expirais Respirais, expirais Respirais, expirais Respirais, expirais